E tem novidade aqui na IGO, pra você que quer agora em 2019, dar uma mudança na sua vida, a hora é agora. Dr. Carlos, que foi um dos maiores congressos da América Latina, voltou com muita novidade e vem aí pra você o plantão protocolo nesse mês de fevereiro, agora é a hora. É isso aí Mário, muitas parcerias, então quem tava aí meio em dúvida de começar seu tratamento, então aproveita o mês de fevereiro, que é um mês que vai estar muito bom Mário. Então reserve já o seu horário aqui na IGO, a hora é agora e com certeza você vai voltar a sorrir com qualidade e ainda com muitas novidades o Dr. Carlos preparou pra você. Então vem aqui na IGO, corre!